O tema colocado para nossa reflexão é cuidar da vida, espiritualidade, ecologia e economia. Nós vivemos hoje numa sociedade marcada pelo dinheiro, o bezerro de ouro. Nós somos lama e luz, nós somos carne e espírito, nós somos chamados à transcendência. Diz-me o que compras, que dir-te-ei quem és. Essa é a lógica da economia capitalista predominante no mundo. Compreender o real significado da vida, porque a vida, gente, se tornou mercadoria também. O que é viver? Fraternidade e economia. Impossível servir a Deus e ao capital. Não existe capitalismo. Bonzinho, gente. Todas as empresas visam lucro. Obrigado. 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 Obrigado.